O Pical Cortinas tem cortinas de alto padrão com tecidos e acessórios exclusivos pra você aqui no Shopping Plaza Chique. E você que procura também um projeto diferenciado, eles vão executar pra você. O preço especial em 5x sem juros e tem também as persianas horizontais e verticais. Pra todos os ambientes da sua casa, aproveite que eles estão com preços excelentes. Aqui, 295-4772 é o telefone e a loja número 67, Tropical Cortinas. Yuri, e aí?